Olá, bom dia! Hoje é dia de vestibular de verão na Unisinos. Daqui a pouco os candidatos iniciam a busca por uma vaga na universidade. E a gente começa essa primeira edição especial do Vale Mais falando sobre educação à distância. Desde 2009, a Unisinos oferece oito cursos nessa modalidade, voltados para as áreas de tecnologia e gestão. E a partir do próximo semestre, a universidade vai contar com uma graduação inédita no país. O curso de Relações Públicas. Os requisitos desse sistema se enquadram em duas categorias. Seja bem-vindo à nossa comunidade de projetos de comércio exterior. No Brasil, desde 1996, a lei determina que somente as universidades ou instituições credenciadas pelo MEC podem atuar com o ensino superior à distância. O último censo realizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância revela que a cada ano cresce o número de alunos e cursos inseridos nesta modalidade. Atualmente, são 870 mil alunos em todo o Brasil. E a previsão é de que chegue a um milhão até o final do ano. Dos 1.752 cursos à distância, uma fatia de 34,6% são de graduação e formação tecnológica ou de complementação pedagógica. Essa flexibilidade não está em volta. Eu acho que o aluno vai estar cada vez mais procurando o ensino à distância porque, dada a comodidade dele poder estar estudando e a autonomia dele, né? Porque você estudando à distância, você também não está preso porque o limite é aquilo que você quiser dar para você como estudo. O professor vai te municiar com o material e você pode deslanchar sozinho. Desde 2009, a Unisinos desenvolve o ensino à distância. Até o momento, são 8 cursos de graduação superior entre bacharelados e tecnólogos voltados para as áreas de tecnologia e gestão. Não dá para pensar que vai ser fácil. O modelo à distância exige muito mais participação do aluno do modelo presencial onde, muitas vezes, a gente encontra aquele personagem mais reativo esperando ou recebendo informações em sala de aula. Na EAD, o aluno tem que buscar muito mais, tem que ser protagonista da sua formação. Ele é o responsável pela construção do seu conhecimento. Toda a formação do aluno é à distância. Apenas as provas devem ser presenciais, conforme as diretrizes do MEC. Por isso, a Unisinos tem presença física distribuída em 4 estados. 5 polos no Rio Grande do Sul, instalados em São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul. 2 polos em Santa Catarina, localizados em Florianópolis e Joinville. E mais dois polos no Paraná. Um na cidade de Curitiba e outro em Ponta Grossa. Nós tivemos aí uma proliferação muito grande de ensino à distância. Hoje, com as medidas do MEC, melhorando os critérios de credenciamento de novos polos, policiando mais os que estão ativos, eu acho que o mercado de trabalho está vendo melhor os alunos formados no EAD. Nós estamos vendo que só vão ficar as instituições realmente que trabalham sérios no EAD. E é justamente pensando no mercado de trabalho que a Unisinos vai inaugurar, ainda no vestibular deste ano, mais uma graduação à distância. Além do modelo presencial, o tradicional curso de relações públicas da universidade também vai ser ofertado na modalidade à distância. Este formato é pioneiro na América Latina. E a coordenadora do curso garante que o campo de trabalho para profissionais desta área é promissor. Cada semestre de formatura, 95% dos nossos alunos estão empregados na área. E os estagiários, os alunos enquanto estudantes do curso, são muito desejados, em função da credibilidade que não só o curso tem, mas que também os ensinos têm em função de formação com seriedade. Comodidade e flexibilidade para escolher onde e a hora que quiser estudar. Para desfrutar destes benefícios, o aluno deve cumprir as tarefas propostas. Fóruns, chats, videoaulas e leituras complementares. Estes são alguns dos elementos de aprendizagem. O estudante que tiver interesse pela profissão de relações públicas deve ter duas características fundamentais para ter uma boa formação. Responsabilidade e dedicação. Essa é a proposta de começar a proporcionar aos alunos da região sul, do Rio Grande do Sul, o ensino de relações públicas dentro da área de comunicação na modalidade à distância. Ela não muda na essência, porque a gente mantém as diretrizes que o MEC estabelece para a área de comunicação e para relações públicas, mas ela é muito diferente no sentido de ter uma aula mediada pelo computador, e não presencialmente, como todo mundo conhece. Bem, você já sabe como é o ensino presencial e aprendeu como ocorre a educação à distância. Mas e na prática? Elisabeth pode falar com propriedade sobre essa mudança no método de estudo. Durante dois anos, ela cursou administração em uma universidade presencial quando morava em Venâncio Aires. Depois de se mudar para Porto Alegre, decidiu fazer a formação superior à distância. Eu resolvi optar pela modalidade à distância também, porque eu, quando eu vim para Porto Alegre, eu não sabia muito bem onde eu ia trabalhar. Então, podia ter viagens, podia não ter horário certo para estudar, e o presencial tem horário, tem que cumprir horário. Então, em virtude de todas essas questões, eu resolvi dar uma oportunidade para o EAD. O estudante que optar pelo curso de relações públicas vai trabalhar com o modelo já praticado pela universidade. Ou seja, cada disciplina é cursada por bimestre, composto de nove semanas, onde o conteúdo é dividido entre atividades e avaliações. Existem adaptações do currículo do presencial para o modelo à distância, já que a gente tem tradição e um conhecimento acumulado no modelo. Na proposta de currículo do presencial, a gente adaptou ele para o modelo à distância. Eu, particularmente, acho que eu adquiri muito mais experiências nesses dois anos que eu estou, que vai terminar agora, de EAD, do que, posso dizer, dois, dois anos e meio que eu cursei presencial. Com tanta tecnologia e interação, a distância do ensino praticamente não existe. Pelo contrário, está cada vez mais próxima da nossa realidade. O desafio desse curso novo de relações públicas à distância é levar essa credibilidade do curso presencial também para o modelo à distância e dentro de uma diretoria da Unicins, que é também levar a qualidade da Unicins para o modelo à distância que ainda tem construção no Brasil. Se tiver pós-graduação em EAD, com certeza, vou ser aluna em EAD. E acho que, assim, o curso hoje está me satisfazendo e está trazendo as necessidades que eu preciso. Se você ficou curioso para conhecer como a Unicins, funciona uma disciplina virtual, acesse unicinos.br barra blogs barra EAD. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre os cursos de Engenharia da Unicins e ainda tem a previsão do tempo para este sábado. É num instante, a gente já volta com a edição especial do Vale Mais de Vestibular de Verão da Unicins. Obrigado. 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 Obrigado.